E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só Internado André Surac tem pertences de seu filho roubado Olha só, na madrugada dessa terça-feira a influencer digital André Surac Foi surpreendida com a notícia de que seu carro tinha sido assaltado e havia levado todos os pertences de seu filho, Leon Na última sexta-feira a modelo foi internada às pressas por causa do seu estado Que tem muitas contrações e também a pressão arterial estava muito alta Através de seu perfil oficial da modelo, Tiago Lopes, o marido de Uraque Relatou que deixou o carro na noite anterior na frente do hospital E que pela manhã ele descobriu que o veículo foi assaltado De acordo com o servidor público, os assaltantes roubaram todas as roupinhas de Leon Fraldas de pano, saída da maternidade e uma bolsa personalizada Leon Uraque nem veio ao mundo ainda e já foi assaltado Disse o Tiago deixando assim todos os fãs preocupados Olha aí galerinha, o marido da modelo ainda revelou que ela está arrasada com o roubo das roupas do bebê Segundo ele, Andressa preparou tudo com muito carinho Lavou e passou todas as roupinhas e acabou ficando muito triste ao saber que havia sido furtada Andressa está arrasada, separou, lavou e passou Com muito amor, muita maldade roubaram o neném Revoltante, disse Tiago, demonstrando que ficou indignado com essa situação E você, o que pensa sobre isso? O que pensa da criminalidade no Brasil? Será que vamos conseguir mudar isso daqui para frente com os nossos novos governantes? Deixe aí nos comentários A propósito, quem será o grande vencedor da política de 2022 para a presidência do Brasil? Deixe aqui nos comentários Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal